O nosso amigo Shaolin está mandando uma mensagem aqui pela Jagnet a respeito dos boots para rodar DIVX Vocês lembram disso aí? Como é que funciona? Eu não entendo muito, até gostaria de saber também Na verdade quando eu testei eles, você fazia o seguinte só que era com o console destravado nessa época você podia baixar um filme, como você baixa hoje em dia coloca uma legenda junto, o mesmo nome e aí você colocava na pasta para onde você ia gravar tinha algumas pastas e alguns arquivos que eram executável era um programinha executável e você gravava um disco com um filme geralmente na época era só CD que tinha, que a gente tinha acesso e aí conseguia ler o filme o filme ali de 700 MB, 690 MB por aí ele lia o filme com legenda e rodava perfeitinho era um media player que você acabava gravando junto com o filme só que depois saíram outras versões muito melhores junto com o HD loader da versão destravada mas aí nessa questão eu já tinha o Xbox One, Xbox Plástico Xbox Media Center ligado junto com o PC assim também eu abandonei